Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao canal Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, Lendas da Justiça. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí pessoal, bora pra mais um Top 3, vamos falar agora da classe dos guerreiros. É isso daí time, o salvo de hoje é pra um parceiro muito gente boa, o Tisuba, que comentou aqui no nosso vídeo do Caim, falando que gostou muito do Caim e do Abel. Meu parceiro, eu também gostei bastante do personagem, mas na minha opinião, tá na hora da gente segurar os nossos recursos. Assim como eu falei lá no nosso vídeo de review, ele é um personagem sim, muito interessante, porém que precisa estar muito bem upado pra se tornar completo. Ele veio com uma proposta de ser dois personagens em um, porém, ele tá me parecendo mais meio personagem que só fica completo depois que você terminar de upar ele. E meu irmão, muito, mas muito obrigado pelos seus comentários. É graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte. E pra você que não sabe como é que vai pra receber um salve, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora se você quiser uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do Valeu, temos o Pix aqui no QR Code, e também temos o nosso clube de membro, então vem fazer parte da família Good Vibe Games. Galera, sim, bora falar aí dos melhores guerreiros que a gente tem aqui no Cavaleiros do Zodíacos. E pra surpresa de muitos, foi uma da lista mais difícil da gente conseguir fazer, porque a gente tem alguns personagens aí que são até meio que medianos, né? Eu acredito que quando a gente pensa em Cavaleiros do Zodíacos, a gente pensa em guerreiros. E a gente abre a aba dos guerreiros aí e faltam alguns personagens, né, Vini? Falta alguns personagens distribuir, alguns personagens de algumas facções diferentes que poderiam entrar nos guerreiros, e acabou sobrando alguns personagens um pouco mais fracos, que na teoria deveriam entregar mais do que aquilo que eles entregam, como por exemplo o Radamantes e o próprio Ayoria Divino, que tá aqui na nossa lista, mas eu não sei se vai entrar no nosso top 3, não. E já vou começar falando do meu terceiro colocado, galera. O meu terceiro colocado é um personagem antigo do jogo, que até hoje ele cumpre muito bem a sua função, que é o nosso Leão Comum. O nosso Ayoria de Leão clássico na sua versão de ouro. Ele é um personagem bem interessante, é um personagem que ataca diário, é um personagem que causa enfraquecimento, na verdade causa eletricidade, que vai enfraquecer o seu alvo. Então é um personagem muito útil, tanto no PvE quanto contra boss, e até mesmo no iris de conta, ele vai te rodar no PvP também. Cara, eu gosto bastante do Leão, tem um Leão muito bem upado, porém, nessa lista eu acredito que eu vou ficar com a versão dele de Armadura Divina, Vini, principalmente por ele ser o melhor personagem que a gente tem para fazer alguns eventos, e lutar contra o boss que a gente tem dentro do jogo. Isso daí faz com que ele seja realmente um grande destaque, porém, vale a pena eu deixar bem claro aqui para vocês que ele não é um personagem que você vai conseguir usar muito bem para você passar tanto na parte de PvE do jogo, ou seja, nos mundos que a gente precisa ali de várias equipes, ele não é uma das melhores opções, nem mesmo para entrar na sua terceira equipe. E também na parte do PvP, ele é um personagem bem inútil, galera. Então, o Yang está aqui como o terceiro lugar dos melhores guerreiros do jogo, porém, vale a pena eu mencionar aqui para vocês que o Leão Divino é um personagem extremamente situacional. Uma conta vai se beneficiar muito de ter um Leão muito bem upado, porém, ela não pode depender desse personagem para ser o seu melhor guerreiro. É, isso eu concordo com você, que ele realmente contra a boss é um dos melhores que a gente tem no jogo até hoje, pelo menos desde a chegada dele. Agora, para o segundo colocado, aí eu vou destacar o nosso Saga de Gênesis, a sua versão do bem, a sua versão douradinha e comum, sem os seus olhos de noiado. O Saga, pessoal, é um personagem que quando ele chegou, não recebeu tanta atenção, assim, ele chegou no momento do jogo que a galera estava guardando as suas pétalas para outros personagens mais poderosos de luz ou de sombra, mas ele sim entrega tudo o que ele precisa entregar, ele consegue atuar na linha de frente, atua na linha de trás, e para quem gosta de caixar no jogo e quiser colocar a skin dele de sapores, ele fica ainda mais poderoso. Então, o top 2 para mim seria do nosso Saga de Gênesis. Cara, eu gosto muito da ideia deles terem armaduras que mudam o personagem, que trazem atributos e mudem a habilidade do personagem, porém, eu sou muito contra essas armaduras e estarem presas através somente do cash. Isso quer dizer que pessoas que jogam 100% free to play, como é o meu caso e o caso do Vini, a gente nunca vai conseguir ter aí o nosso Saga de sapores, a não ser que venha um outro personagem trazendo as sapores, coisa que eu não duvido desse jogo fazer. Eu gosto bastante do Saga também, ele é um personagem que eu tenho upado de forma natural, porém, ele não é um personagem que eu tenho gastado as minhas pétalas com ele. A gente já tem a oportunidade de pegar o Saga em várias lojas e eventos do jogo, assim como ele também vem em alguns baús, então é importante a gente cuidar dos nossos recursos para investir nos melhores personagens, principalmente quando se trata de personagens de facção, de sombra e de luz. Mas eu concordo com você, Vini, e ele também é o meu segundo colocado. Galera, pausa rápido o nosso vídeo para a gente falar de uma nova parceria do Good Vibes com a Jolly Max. Para você que gosta de caixar no jogo, agora vai ter cupons de desconto e é muito fácil, gente, não tem segredo. Primeiro, você vai acessar o link da campanha da Jolly Max, tanto na nossa descrição quanto nesse QR Code aqui embaixo do meu nome e você vai aparecer nesta telinha, que é a telinha da campanha. Primeira coisa, pessoal, faça um login na sua conta ou crie uma conta na Jolly Max. É muito fácil de você criar e você pode utilizar também a sua própria conta Google para fazer isso. Feito o login, está aqui, login sucesso. Eu vou utilizar o nosso código também do Good Vibes Game, pessoal. Também aqui na descrição, você vai pegar esse código, você vai colar ele aqui e aí você vai clicar em resgatar. Feito isso, já vai ganhar esse códigozinho aqui, esse cupom de 5% off para as suas compras. Inclusive, você consegue verificar os seus prêmios aqui na sua própria conta da Jolly Max. Está aqui disponível para você utilizar. E aí, galera, você vai conseguir usar o seu cupom nas compras do nosso Sanseia Lendas da Justiça. Essa campanha vai até o dia 30 de abril e não é só esse cupom que você vai ter direito, pessoal. Repara que na própria página nós temos várias recargas com desconto, inclusive a própria campanha da Jolly Max vai fazer isso, porque você vai ter esse cupom de 5% para você utilizar nas recargas de 1.680 Wcoins ou 6.480 Wcoins, que são esses dois aqui. Além disso, colocando esse código, além de ganhar o desconto, você também vai ganhar um gift pack adicional nessas recargas. E vale lembrar que a Jolly Max está com desconto de 20% em todos os produtos, além de um cupom de 15% off para todos os novos usuários. Então, pessoal, a Jolly Max tem o melhor preço no mercado. Vai na minha, pode clicar no link, pode entrar lá, pode fazer a comparação que você vai ver que a Jolly Max tem o melhor preço e as melhores promoções também. Eu gostaria de enfatizar que a Jolly Max ela é uma parceira oficial do nosso Sansei Além da Justiça. Você não vai ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de risco de banimento de conta por utilizar a recarga pela Jolly Max. Ela é bem fácil, é seguro e além de ser parceira do nosso Sansei Além da Justiça, ela também é parceira de mais de 10 mil jogos e aplicativos de entretenimento. Entre eles está o Mobile Legends Bang Bang, Honor of the King, State of Survival, Ragnarok Origins e outros vários jogos e aplicativos com mais de 350 formas de pagamento. Então aqui na Jolly Max você não vai apenas ganhar os melhores valores na recarga, ganhar os descontos na recarga, mas você também vai ganhar gift packs adicionais. Vale muito a pena participar dessa campanha, galera. Vale a pena demais, Vini. E a Jolly Max, além de tudo, ainda faz diversos sorteios para os seus usuários e vai estar dando aí 20% de desconto na sua loja toda ali do Além da Justiça, pessoal. Então não perca tempo e venha conferir essas vantagens. E bora falar do primeiro aí que eu acho que não tem dúvida para ninguém de quem é. É a nossa Eguinha Pocotó Divina, o nosso Ceia de Armadura Divina. Chegou já causando no meta e a hora que ele começou a descer, ele ganhou uma carta própria que fez com que ele se mantesse ali ainda como um dos melhores personagens desse jogo e, sem dúvida, o melhor personagem da classe de guerreiro que a gente tem, né, parceiro? Com certeza. Eu não chego nem a dizer que ele começou a cair no jogo. Ele sempre foi bem poderoso e continuou sendo poderoso também que foi chegando a outros personagens tão poderosos quanto. Então você acaba tendo outras escolhas. Mas ele é um personagem muito forte. Até hoje, na minha conta, ele direto sobra só ele em campo e ele sola os cinco adversários. À medida que a batalha vai avançando, ele vai ficando mais rápido, ele vai começar a rodar os seus combos mais rápido, a sua absorção de costas também fica uma coisa absurda e aí ele começa a lutar atrás de ult e a ult dele é uma ult específica. Ela vai pegar sempre o personagem que está com o maior ataque naquele momento. Então é uma ult bem poderosa. Sem contar que ele tem a habilidade de início de batalha que ele consegue provocar um duelo, então você posiciona ele de acordo com o que você quer fazer. Ele se torna um personagem além de poderoso, muito estratégico também. o Seia Divino, ele é top de guerreiro, ele é top de luz e ele é top dos personagens do jogo até hoje. Com certeza, galera. Eu estou aqui com o meu Seia Divino com 14 estrelas, estou com mais um sobrando. Eventualmente, eu vou acabar platinando o personagem. Já coloquei a minha caetinha especial do Aranha Chique Neve, já estou com a minha constelação bombada, já estou com a minha armadura no level 30 e ele é o personagem que entrega tudo aquilo que ele promete. Vale muito a pena você ter esse personagem na sua conta. Para você que está começando agora, ele ainda é um personagem muito atual. Para você que começou ele e não terminou, vale a pena um banner que ele vier ou então você direcionar ali os seus recursos, tanto de pedra do observatório quanto para você conseguir pegar ele ali na loja da colina. Ele é um personagem que vale a pena você ter pelo menos 14 estrelas. Depois de 14, você pode ir completando ele naturalmente que ele já consegue cumprir com a função dele. E galera, para esse vídeo aqui não ficar gigante, eu vou deixando vocês com aquele nosso recadinho para não sempre. Lembrando vocês para se inscreverem aqui no nosso canal, porque o YouTube às vezes se inscreve a galera, fortalece no like porque isso daí que propaga o nosso vídeo por essa vasta internet. A gente tem review de todos os cavaleiros aqui no canal, então se está com alguma dúvida sobre eles, dá uma procurada aqui no canal que com certeza as suas dúvidas serão sanadas. Vem trocar uma ideia com a gente aqui nos comentários e nas redes sociais para você que está afim de dar um apoio para o nosso canal. A maneira mais simples é você participar do nosso clube de membros, vem fazer parte da família God5Games e eu acho que a gente vai ficando por aqui, né Vê? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixe o seu comentário se você concorda com o top 3 mil, concorda com o top 3 do Marquinhos, discorda dos dois. Se você discorda, coloca qual que é o seu top 3 de guerreiro e no mais é isso. Valeu Marquinhos, valeu galera, até a próxima. Valeu time, até mais. Tchau.